Estamos de volta, 12h14, solta a sirene, Ricardinho, que a gente vai trazer informações de polícia pra você. Dessa vez a gente vai lá pra Beruri. A polícia prendeu quatro pessoas lá em Beruri e apreendeu cerca de 800 quilos de drogas no porão de uma embarcação no porto do município. A Marquilze Pereira é quem traz as informações pra gente aqui na tela. Marquilze. Isso mesmo, Marcia. Uma tonelada de drogas, 825 tabletes escondidos no porão da embarcação Capitão Jônatas. Aqui ao meu lado está a delegada Tamara Albano. Delegada, vocês já vinham investigando há muito tempo e souberam que estava lá em Beruri, foi isso? Isso. Essa operação foi estartada pela Secretaria de Inteligência há aproximadamente seis meses e contou com o apoio do nosso departamento, com o apoio do Grupo Fero e também da Delegacia Fluvial. Esse final de semana nós tivemos a informação de que esse grupo estaria em Beruri e já de posse de uma grande quantidade de entorpecentes e também de uma quantidade relevante de armas de fogo. Então nossas equipes se dirigiram até o município e lá chegando, identificaram a embarcação Capitão Jônatas, fizeram a abordagem. As três pessoas que foram presas naquele momento não resistiram. No porão da embarcação foram encontrados os entorpecentes e as armas também. Depois, aqui já na delegacia, fizemos a contagem e foram 825 tabletes de maconha e de piscã que nós também temos a pasta base. Delegada, um deles já tem passagem pela polícia, já foi preso pela Polícia Federal por transportar a droga. O que vocês têm de informações sobre eles? Eles disseram que eram pescadores, mas não são, né? Isso. Um deles já foi preso em 2012 pela Polícia Federal nessa mesma situação do transporte da droga. Isso já é comum. Essas pessoas normalmente são recrutadas, digamos assim, com poucos dias de antecedência desse transporte. Esses três aí receberiam, cada um receberia uma quantidade diferente, um 5 mil, outro 2 mil. E o que já foi preso receberia a quantidade de 15 mil reais para esse transporte. Foi uma operação muito bem realizada, muito bem sucedida, da Secretaria de Segurança e também da Polícia Civil. E vale ressaltar também que essa apreensão teve aí uma quebra, uma perda para o crime organizado de 7 milhões de reais. Obrigada pelas suas informações. Na volta, uma lancha se aproximou da equipe da polícia. Dois homens estavam dentro, armados. Eles começaram a disparar, a polícia, é claro, trocou tiros e aí eles acabaram baleados e morreram no local. Essa quantidade aí de droga, Márcia, que você está vendo. Uma tonelada. Oxi e maconha do tipo skunk. Eu volto com você no estúdio. Marquilze, obrigada Marquilze, Marquilze. Pediu para o cinegrafista dela assim, faz uma pan, meu filho, assim. Porque não dá para ficar assim, não dá para mostrar tudo de tanta droga que foi apreendida. São 7 milhões de reais de prejuízo. Uma salva de palmas para as duas delegacias, Ricardinho. Para a delegacia fluvial e para a delegacia de repressão ao crime organizado. Salta a palma, meu filho. Cadê a palma? Não tem palma, não? Meu Deus. Mais minhas palmas. Pronto, achou, achou. Graças a Deus. Para os dois delegados, principalmente a doutora Tamara Bano, que tirou 10 na UAB dela, quando ela fez o curso dela da UAB. Eu sei porque eu estava lá pegando a carteira junto com ela. Ela foi garota nota 10. É por isso que ela está aí fazendo esse trabalho bonito. Esse trabalho que merece nossos aplausos e nosso respeito. Parabéns a todos os investigadores, delegados que estão envolvidos aí nessa apreensão. que, graças a Deus e ao trabalho deles, conseguiram tirar essa droga de circulação. Essa droga toda que vai ficar agora, vai ser incinerada. É questão de tempo para ser incinerada. Deu um prejuízo de 7 milhões para a organização criminosa e salvou várias vidas. Pessoas que usariam essa droga, que se viciariam em droga por causa dessa droga ou usuários que iriam usar essa droga e não vão mais usar. Salvou várias vidas e salvou a sociedade. Parabéns a toda a polícia civil que diligentemente foi lá e fez a apreensão dessa droga toda. Prendeu as três pessoas envolvidas. Outras duas, infelizmente, desembarcaram desse mundo e vão ter que acertar as contas com Deus. Que Deus vai estar lá olhando. E aí, meu filho, foi o que você veio nessa vida? Salvou gente ou matou gente? Fez o bem ou fez o mal? O que você fez nessa vida? E os três aí agora vão para a cadeia pública para poder pagar o que devem para a sociedade. 820 tabletes, uma tonelada de droga e um prejuízo de 7 milhões. Dá para acreditar? Dá para acreditar nesse número? Isso aí, aí eu sempre digo, vão tirar onda comigo no suíte. Isso aí é que é a culpa por causa dessa droga toda. É que a gente tem latrocínio, tem acerto de contas, tem homicídio, tem crianças, adolescentes roubando os pais dentro de casa, tem pais desesperados porque os filhos estão desobedientes, tem uma série de outros crimes, tem crime de estupro, uma série de outros crimes que decorrem por causa do tráfico de drogas. Mas essa droga não. Essa droga vai virar cinza. São 7 milhões de dinheiro sujo que vai pegar fogo ainda, porque esse dinheiro ninguém quer. O que vem da droga ninguém quer. É dinheiro sujo e vai pegar fogo. Vai ser incinerado e os três vão pagar o que deve. Agora o caboclo ali, acho que é esse de verde aí que tem passagem pela polícia, em 2012 foi preso pela mesma coisa. O de cabeça branca, a produção está aqui me dizendo que foi esse de cabeça branca. Um senhor, um vovô, podia estar criando neto, podia estar fazendo alguma coisa da vida. E aí a gente traz aí que pela segunda vez foi preso pela mesma coisa. É uma tristeza isso. Doze horas e vinte minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos agora para o município de Humaitá, trazer também mais uma apreensão. A polícia prendeu um casal por tráfico de drogas. E quem vai trazer os detalhes para a gente na tela é o Bruno Fonseca, que hoje de manhã fez aí um monte de ronda policial também junto com a Marquilze, e traz a atualização da polícia para a gente aqui na tela. Bruno? Pois é, Márcia, a polícia conseguiu prender em Humaitá, na tarde de ontem, em interior do estado aqui do Amazonas, um casal por tráfico de drogas. Eles são conhecidos como Edivaldo Teles da Silva Júnior, o vulgo Valdo da Erva e a Tatiana Floresta, a Tati, de 21 anos. Então, a polícia recebeu aí denúncia, né, que esses dois aí estavam aí traficando pelo interior. Foi quando eles conseguiram avistar essa moça. Eles fizeram ali uma campana próximo à invasão aonde ela morava. E saindo da invasão, a polícia resolveu abordar a Tatiana e encontrou uma quantidade de entorpecente maconha do tipo skunk no bolso dela. E aí foi que ela denunciou o comparsa, o vulgo, o cara da erva aí, né, de Humaitá. E eles encontraram na casa dele também uma outra quantidade de drogas, Márcia. Ao total, a gualição aí seguiu para a casa abandonada, onde eles... Onde era a casa da sogra de Tati. E dentro do quarto foi encontrado dois tabletes de maconha pesando 1,147 kg de entorpecente. A gualição fez a negligência referida aí ao endereço, onde foi encontrado um macaquinho de pelúcia de 66 comprimidos de entorpecentes. Supostamente de êxtase, Márcia. Ao total, foi aí uma sacola plástica com balança de precisão, dois rolos de papel filme, uma quantia de 30 reais. Teve aí também, em espécie, né, o mostruário de semi-joias contendo 57 peças de cor dourada e quatro celulares de marca variadas. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao casal. Ou seja, o casal não trafica mais em Humaitá, viu, Márcia? Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca, que traz pra gente mais uma apreensão aí de envolvidos com o tráfico de drogas, dessa vez lá em Humaitá. A gente vê aí vários celulares, celulares esses que são roubados, né, acabam roubando as pessoas e aí depois tenta vender. E tem gente que compra, quem compra celular roubado, está comprando receptação de furto, pode até não saber que é roubado. Mas se tem alguém com uma banquinha, com um monte de telefone, tudo usado, vendendo pra você, você tem que, no mínimo, perguntar de onde é que vem esse telefone? De onde é que está saindo esse monte de telefone que eu estou comprando aqui? Porque senão, quem paga errado merece ser enganado, né? Vamos lá, você que tem do outro lado, são 12 horas e 23 minutos. A gente vai mudando de assunto aqui, mas continua no nosso interior do estado. E só que fala de coisa boa, agora vai ter festa em Manacapuru. Vem cá, o secretário de turismo lá de Manacapuru. Tudo bem, Luzer Clay? Tudo bom. Como é que estão as coisas? Tudo bem, Márcia? Tudo bem lá por Manacapuru? Tudo tranquilo. Graças a Deus. São 85 anos que Manacapuru está fazendo de aniversário. É muito tempo, né? Graças a Deus. São muitos anos, né, Manacapuru, uma cidade que ainda é muito nova ainda. Mas a gente precisa comemorar essa data e agora a partir de quarta-feira, no dia 12, nós começamos as comemorações. De 12 a 16 de julho, o que vai ter lá? Bem, no dia 12 nós temos uma novidade. Nós começaremos o nosso evento com um show infantil. Teremos um parque de diversões que será liberado para as crianças no final da tarde. E teremos o grupo de teatro Miraculous, né, que é uma peça infantil, musical infantil, direto do Rio de Janeiro para Manacapuru. Quem vai cantar lá, gente? A de Schneider, é isso? Isso, é na quarta-feira, na abertura, a de Schneider. É uma cantora de Goiânia. Ok. E é uma atração nacional também. Michel Teló vai tocar lá. Isso, no sábado. Gente do céu. A Damares. Damares no domingo. O domingo é todo voltado para o segmento cristão. É, isso aqui que eu estou vendo aqui, que também vai estar unidos pela fé, o Padre Joãozinho, o Padre Carlos e a Joana. A Joana que era cantora de música popular brasileira e virou cantora de música religiosa, né? Você está aí do outro lado, sabe que Joana cantou vários sucessos, vários hits de novelas, inclusive, daquela emissora lá que faz novela. E aí a gente agora vê que a Joana está cantando sempre músicas religiosas, fazendo reedições de músicas já cantadas pelo Padre Zezinho, Pedro, Padre Marcelo, Padre Fábio, né? Então, todo mundo vai estar lá comemorando muito no domingo. Isso, no domingo, o fechamento do nosso aniversário é do segmento cristão. Teremos unidos pela fé e Damares, né? Para a gente abraçar toda a comunidade, tanto cristã como a comunidade aí que gosta também do forró, do sertanejo. Teremos para todos os gostos. Agora, Ivan Nascimento vai falar aqui no meu ouvido que sabe que a pessoa é ignorante, né? Com relação a bandas infantis. E aí o Lourdes Clay falou agora que o Miraculous é da... como é, Ivan? Aí ele joga no meu peito Ladybug e Cat Noir. Eu falo, mas não vem nenhuma imagem no meu pensamento. As aventuras de Ladybug, né? É, Ladybug e Cat Noir. A criançada conhece, a gente não conhece, mas a criançada conhece bastante. Ele diz aí, ó, tá aí, ó. Ele diz que é um desenho francês. E aí ele fala as palavras. Desculpa, gente, a gente tem que saber tudo também, né? A gente é obrigado a saber, mas não dá para saber tudo. Quando ele fala a palavra, eu não consigo ver ninguém, porque eu nunca nem vi essa imagem. Mas a criançada adora, a criançada gosta e vai ser um sucesso. Vai ser um sucesso. É uma novidade. Nós nunca, no aniversário de Manacapuru, teve essa preocupação com a mulher que é daí. Com a criançada. Não tem como não ter mais essa preocupação. A criançada está dominando o mercado. Hoje em dia, os principais centros comerciais têm que ter lá um playground. Tem que ter lá um lugar ali para deixar a criançada brincando. Porque os pais que convivem o tempo todo ali com os filhos e andam com os filhos assim, não tem condições de deixar os filhos em casa, porque às vezes não tem babá. Às vezes são responsáveis pela criação dos filhos. Ou então, às vezes, passa a semana toda sem estar com os filhos, com os filhos que estão na escola e querem andar com eles no fim de semana. Então, tem que ter alguma coisa para as crianças. Então, respeitando também as atribuições jurídicas, né? Estamos aí com a criançada no final da tarde para que, a partir das 20 horas, os pais fiquem sozinhos, né? Porque a criançada tem que estar em casa. Tem que ir para casa. Isso. Ok, obrigada, Luder Clay. Telefone para contato, alguma coisa? Ah, vai ter também o curso de Miss e Mister, né? Isso. No dia 13. Vai ter cirandas. Cirandas no dia 14. No dia 14, só cirandas. No dia 13, Miss e Mister em Manacapuru. Que a grande novidade é a premiação. Então, nós estamos dando para o Miss e a Mister uma bolsa de estudo de universidade. Olha, não tem prêmio melhor do que esse. A Miss e o Mister, os dois ganharão bolsas na faculdade. Bolsa na faculdade. Gente, qualquer curso. Tem um leque bom aí para escolher, viu? Ah, tá. Mas são cursos bons. Porque eu já queria querer medicina. É, e o melhor, né? Serão cursos que serão ministrados em Manacapuru. Ah, que show, a pessoa foi buscar lá. Agora eu já sei. Ah, é o Ladybug e Cat Noir. Ok. O Cat é o garoto. A Ladybug é uma, acho que é a Joaninha, né? Ela tá de Joaninha e ele tá de gato. Tá ótimo. Já entendi tudo. Agora sim, a gente já entendeu tudo. É o desenho francês e vai estar lá em Manacapuru também os personagens desse desenho. Tá show, gente. Tá massa. Vale salientar. É Cat Noir de Noir, fica me corrigindo o processo desse, Maria. Vale salientar que no decorrer, nesse íntere do aniversário, teremos atrações também esportivas durante o dia, né? Teremos várias modalidades aí acontecendo. É uma semana inteira cheia de atrações. Isso, a partir de quarta-feira teremos também um palco alternativo no Balneário do Miriti. É, tô lendo aqui. Então, temos aí para agradar a todos aí durante o dia e durante a noite. Então, tem várias atrações locais também que estarão lá, né? É importante a gente dar esse valor também. Isso, é uma recomendação. Para o pessoal que canta aqui, diverte todo mundo e cantam bem, não cantam mal, não. Cantam bem, muito bem. Os nossos artistas locais são pessoas assim que não deixam a desejar em nada nacionalmente. Só não foram descobertos ainda. Alguns que cantam aqui só não foram descobertos, mas não deixam a desejar em nada. Obrigada, viu, Luda e Cleide? Obrigado, eu. Grande parabéns aí para Manacapuru. Um beijo para todo mundo de Manacapuru que recebe o Sinal da TV em Tempo. A gente vai para o intervalo. O diretor está dizendo que vai mandar a equipe lá para poder curtir a festa e assistir a ciranda. E a gente vai para o intervalo com essas imagens. Daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí, não. Música 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 Música